Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tem pessoal aguardando aqui já, quem puder dar um oizinho aqui no chat pra mim e dizer se tá todo mundo ouvindo bem, por favor? Só dar um oizinho aqui no chat, só pra confirmar se o áudio tá ok, se todo mundo consegue me ouvir e me ver. Jean Carro, boa noite Jean, Thaís, tudo bem com vocês? Maravilha, ótimo então. Pessoal, a gente faz essa aula inaugural aqui ao vivo no YouTube, tá? E a interação de vocês, infelizmente a gente não consegue conversar por áudio, mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem ir colocando aqui no chat pra mim que eu vou respondendo pra vocês, tá? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a professora Hélia, eu sou a mantenedora aqui dos polos de Invituba, Laguna e Tubarão. E eu faço essa aula com vocês aí todo início de mês, pra turma que tá começando, pra mostrar um pouquinho como é que funciona a instituição Cruzeiro do Sul, falar um pouquinho da instituição, e principalmente mostrar pra vocês como é que funcionam as principais ferramentas que vocês vão utilizar agora na vida acadêmica de vocês. Que é a nossa área do aluno, que é o portal administrativo, e também o Blackbird, que é a nossa ferramenta de estudos, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou ficar pequenininha aqui no cantinho. E qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando aqui no chat que eu vou respondendo, tá? William, boa noite, William, muito prazer. Então, vamos lá. Gui também tá aqui, boa noite. Maravilha. Quem tiver online aí, Alex Teixeira, quem tiver online, pode me dar uma boa noite aqui também, que já fica na nossa listinha de chamadas, tá? Pra mim saber quem participou da aula, quem não participou. Welson, Tia Gi, tá aparecendo aqui pra mim como Tia Gi, se puder colocar o seu nome aqui, por favor. Júnior, Marcelo, Jorge, Marilene, muito boa noite pra todo mundo. William, maravilha, pessoal. Primeiramente, eu queria dar boas-vindas a vocês, né? Sejam muito bem-vindas ao grupo, bem-vindas e bem-vindos, né? Ao grupo Cruzeiro do Sul. Tenho certeza que fizeram uma ótima escolha com relação à instituição. Cruzeiro do Sul é uma instituição muito bem conceituada. Tá mais de 50 anos no mercado, então, todos os cursos reconhecidos pelo MEC, tudo direitinho. E a gente aqui no Polo, né, tem a função de dar todo esse apoio e suporte pra vocês. Então, a primeira ação que a gente faz é essa aula inaugural, justamente pra começar a fazer a ambientação de vocês. Tá? Eu vou falar um pouquinho da instituição aqui, pra que vocês, pra quem não conhece ainda conheceu um pouquinho mais, né? Então, a Cruzeiro do Sul, a sede fica na cidade de São Paulo. Então, lá fica o nosso Polo de Apoio Presencial, nossa unidade presencial. E tem outras bandeiras também que fazem parte do Grupo Cruzeiro do Sul. Como a Unicídio, Unifram, Bras Cubas, a FAC, Módulo, Colégio Objetivo. Então, hoje são mais de 12 empresas que fazem parte do conglomerado do Grupo Cruzeiro do Sul. Os polos de educação à distância, eles são um braço na instituição. Eles estão aí em todos os estados do país, tem polo da Cruzeiro do Sul, né? Então, várias cidades possuem polos, hoje são mais de 1.300 polos ativos. Fora o Brasil, nós temos também um polo no Japão. Então, temos um polo fora do país. Então, mostra aí o tamanho da instituição e o foco que ela tem crescendo. Aqui no mapinha, onde aparecem os estados coloridos, é onde tem a Universidade Sede. Então, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. E tem aqui também em João Pessoa, a Unipê. Fora isso, ela tem adquirido algumas outras bandeiras, algumas outras instituições, né? Que faz parte da expansão do Grupo Cruzeiro do Sul, do projeto de expansão deles e de crescimento aí nos próximos anos. Então, o que a Universidade oferta hoje? Então, são vários tipos de curso que a gente consegue ofertar. Hoje nós temos a graduação, né? A 100% EAD, onde alguns de vocês estão matriculados. Nós temos a graduação 4.0i, que é a semipresencial interativa, que temos alguns alunos aqui também. E temos a graduação 4.0. A 4.0 é uma graduação semipresencial, onde tem aulas presenciais no polo. O polo de apoio nosso, mais próximo aqui, é na cidade de Florianópolis. Nós não temos curso na área da saúde ainda, aqui no estado de Santa Catarina, mas temos vários cursos de engenharia, que além da oferta no 4.0i, a gente também tem no 4.0. Porém, um aluno teria que se deslocar até a cidade de Floripa para poder fazer as aulas presenciais. Mas a gente oferta também. Além disso, nós temos a graduação, a segunda graduação 2.0. É uma graduação mais rápida, né? Quem tem uma formação equivalente com a segunda que gostaria de fazer, consegue fazer em um ano, dois, no máximo três anos, uma segunda graduação. Por exemplo, eu era formada em administração e eu fiz uma graduação 2.0 em ciências contábeis. Então, com 12 meses, eu consegui fazer uma segunda graduação. Temos também a parte de formação pedagógica, onde a gente já tem vários cursos que consegue ofertar para quem quer trabalhar na parte de licenciatura. Tem, você é bacharel em biologia, quer fazer uma licenciatura em biologia. A gente consegue fazer em um ano. Tem um tecnólogo em alguma área que quer fazer uma licenciatura. A gente também consegue fazer a matricula de vocês e fazer a formação em um ano também. Só que daí tem que fazer uma análise aí com relação ao curso que você tem e ao curso que você gostaria de fazer para ver se existe uma equivalência. Depois nós temos os cursos de pós-graduação. São mais de 100 cursos que a gente consegue ofertar. Tanto de seis meses ou de 12 meses. Então, são cursos bem rápidos de pós-graduação. São cursos excelentes. Eu fiz duas pós com a Cruzeiro do Sul já também. São cursos muito bons. Temos também na modalidade tanto a EAD como a 4.0i, que é a interativa. A parte de curso técnico, nós não estamos ofertando aqui no Pau. A gente tem somente na cidade de São Paulo ou onde tem Pau sede. A parte de idiomas, temos todos os idiomas, cursos de idiomas também, totalmente EAD. A plataforma de estudos é muito parecida com a que vocês vão fazer aí na graduação de vocês. E depois a gente tem os cursos livres. O que é interessante dos cursos livres? A gente tem vários cursos que a gente consegue ofertar para vocês de forma gratuita. Muitos têm um custo, né? O custo não é muito alto, mas tem um custo. E tem muitos que a gente consegue ofertar de forma gratuita, livre. O que é interessante nesses cursos livres? Mais para frente eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a atividade complementar. Atividade complementar são horas extracurricular que você tem que fazer durante todo o seu curso. Cada grade vai ter uma quantidade de horas diferente e ali você vai ter que validar essas horas durante todo o curso. Então, como a instituição já oferta alguns também, quem tiver algum interesse aí na sua área, que a gente conseguir dentro da listagem do que nós temos disponibilidade, a gente consegue matricular vocês também. Então, a gente consegue fazer uma matrícula em curso livre por semestre. Olha, eu quero fazer um agora, consegue fazer. Primeiro semestre de 2023, conseguimos matricular em mais um também, tá? Tudo certo, pessoal? Aqui eu já falei um pouquinho, né, sobre a modalidade dos cursos. A 4.0i, só trazendo para quem é do EAD, que não conhece a modalidade, ele é um semipresencial interativo. Por que é interativo? Porque você vai ter aulas ao vivo com o tutor, porém, todas as aulas são online, inclusive os laboratórios. Então, a gente trabalha com laboratório com alta tecnologia, a realidade aumentada, a realidade virtual, e você consegue fazer, então, todo o seu laboratório e suas aulas totalmente em casa e nos horários pré-determinados pelo tutor, tá? A Gabriela está colocando aqui que está travando, pode ser um pouco a tua internet, tá, Gabriela? Se mais alguém tiver com problema de conexão, de travar, avisem aqui para mim que eu dou uma olhadinha no nosso 4G. se está com algum problema, se está com alguma instabilidade. Ah, maravilha, obrigada, William. Então, aqui falando um pouquinho sobre os indicadores de qualidade, né, como eu falei, todos os cursos da instituição são reconhecidos pelo MEC, porque, então, aqui a gente faz questão de trazer, né, a gente tem o site do emec.mec.gov.br. Nesse site, você consegue consultar tanto a instituição, a nossa bandeira é a Cruzeiro do Sul, então, você consegue ver a avaliação da Cruzeiro do Sul junto ao MEC, a nota 5, a nota máxima, a avaliação institucional, e consegue também ver a avaliação do seu curso. Então, tem cursos com nota 4, cursos com nota 5 e cursos com nota 3. Como é que funciona essa pontuação dos cursos, né, a prova da ANPAD, que a gente vai falar um pouquinho na frente também, perdão, do ENAD, né, ele serve justamente para fazer essa análise, né, do grau de complexidade ou do que a instituição consegue formar o aluno, né, qual o grau de conhecimento que ela consegue ofertar. E ali é onde sai a pontuação dos cursos. Tem alguns cursos novos, tá, que não tem nota ainda junto ao site. Ele tá no portaria do MEC, tá ali no estado direitinho, mas pode ser que ele não apresente nota, por quê? Porque é um curso novo. Então, a gente precisa primeiro ter uma turma formada, com prova feita, a gente ficou quase dois anos sem fazer a prova, por causa da pandemia, né, então pode ser que não apareça a nota ainda, mas no correr aí dos próximos um ou dois anos, a gente já consegue fazer essa atualização no sistema e colocar essa nota do MEC também junto aos cursos. Então, ali pode constar tanto a instituição quanto o curso em que vocês estão matriculados. A maioria dos nossos cursos estão com a nota 4 ou 5 no MEC, são as melhores notas. E falando mais um pouquinho sobre o papel do polo, né, o polo ele é um braço da instituição. Então, a gente é um representante da Cruzeiro do Sul na cidade. Qual é a função do polo? O polo é o intermediador entre as demandas do aluno e a instituição. O polo, ele não pode assinar nenhum documento pela instituição, então, ah, ele vai fazer um estágio, eu preciso que o polo assine. Não é o polo que assina o termo de estágio, a gente manda para São Paulo, para que o setor de estágio possa assinar o documento e devolver. Então, o polo, ele não assina nenhum documento oficial de aluno, né, mas ele faz a intermediação. A gente vai orientar vocês, a gente vai ajudar vocês a subir a documentação, a falar o que precisa, né, o polo vai dar todo o apoio com relação às dúvidas de vocês, tanto dúvidas de pagamento, dúvidas de acesso, dúvidas de solicitar alguma documentação, então, todo esse suporte a gente dá para vocês também, e é por intermédio do polo que vocês conseguem ingressar na instituição. Vocês não conseguem fazer uma inscrição direto com a cidade de São Paulo, vocês vão estar sempre sendo direcionados para o polo mais perto da cidade de vocês, ou o polo que fizer o contato com vocês inicialmente comercial e fazer o fechamento da matrícula. A gente tem alunos aqui, acredito que temos alguns alunos visitantes aqui do Paraná, do polo de dois amigos nossos, aí que a gente já colocou na aula inaugural também, e a gente tem aí alunos que é espalhados em todo o país. A outra coisa que o polo não faz também, ele não recebe nenhum pagamento, então, todas as mensalidades de vocês vão ser pagas por meio de boleto, que vocês podem gerar direto na área do aluno de vocês, se tiver alguma dificuldade, manda uma mensagem para a gente, que a gente gera o boleto e manda para o WhatsApp, mas pagamento direto no polo vocês também não fazem, tá? Tudo direto para a instituição. Então, o polo vai dar sempre esse meio de campo, né, dar um suporte para vocês aqui, enquanto vocês, quando precisar de alguma documentação, alguma coisa oficial, a gente solicita direto para a instituição. Outra coisa que o polo não consegue fazer, é dar apoio para vocês com relação a dúvidas de disciplina. Por quê? Porque a gente trabalha aqui com mais de 200 cursos, entre graduação e pós-graduação, e cada tutor tem que ter uma formação específica para a disciplina. Então, são centenas de disciplinas que são ofertadas mensalmente, e a gente não tem como ter um profissional dentro do polo para poder dar esse suporte. Por isso, vocês têm a tutoria no curso de vocês, a disciplina de vocês, que conseguem tirar essas dúvidas diretamente com o tutor, que é a pessoa especializada. Geralmente, os tutores e professores são mestres e doutores da disciplina, né, ou daquele curso, e conseguem dar todo esse suporte de uma forma muito mais assertiva para vocês do que a gente no polo. Tá ok? Tá ok? Sobre o que nós vamos falar hoje, então? A gente vai falar sobre as duas ferramentas que vocês vão estar utilizando agora na vida acadêmica de vocês. A primeira, que é a área do aluno, é como se fosse a secretaria acadêmica de vocês. Então, ali dentro vai ter todas as informações com relação à parte financeira, solicitações, disciplinas, notas, boletos, carteirinha de estudante. Então, tudo isso fica dentro da parte administrativa, que a gente chama área do aluno. E a outra parte é o Blackbird, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, o nosso AVA, que é ali onde vai estar todas as informações das disciplinas de vocês. É no Blackbird que vocês vão ficar, vão poder assistir as videoaulas, é ali que o pessoal do 4.0i vai assistir as aulas online, ao vivo, é ali que você vai falar com o seu tutor, vai pegar os materiais em PDF, vai fazer suas atividades. Então, está tudo dentro do Blackbird. O pessoal está trazendo aqui com algumas dificuldades de conexão. Se tiver mais alguém aí com dificuldades de conexão, aqui o Edson, caiu a qualidade do vídeo, o Regis também trouxe, pode ser alguma instabilidade na minha internet também. né, mas se tiver mais alguém aí que consiga, esteja com uma boa visualização. Por enquanto, o Edson. Por enquanto, o Edson. Ah, maravilha. Ó, o Marcelo disse que pra ele está ótimo, então acredito, pessoal, é o Edson, Regis, que pode ser a internet de vocês, tá? Mas vocês não se preocupem, depois, se vocês quiserem assistir, essa aula vai ficar disponível, tá? Nesse mesmo link que vocês receberam pra assistir ao vivo, vai ficar disponível pra vocês verem depois também. Mas talvez vocês fazerem a troca aí da internet de vocês, se botar no 4G, eu vou botar no Nudem. Maravilha. Boa noite, Felipinho. Obrigada. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a área do aluno. A área do aluno é onde você tem a sua parte administrativa. Pra você poder acessar a sua área do aluno, quando você dá o aceite no contrato, quando você finaliza a sua matrícula, você recebe, ou você pega direto no site da instituição, ali onde faz a assinatura digital do seu contrato, ou o pessoal manda pra você um print, né, falando que você já está matriculado, que é o comprimento de matrícula digital, e ali embaixo vai ter o seu RGM, seu RGM, seu número de matrícula, tá? Então, isso não vai mudar durante o curso todo, então você recebe seu RGM e sua senha. Essas são as credenciais pra vocês poderem fazer o acesso às plataformas, tá? Então, não percam esses dados, se puderem salvar em algum cantinho, fazer uma fotinho também dos números ali, tanto do RGM como da sua senha, deixar guardado, que é onde vocês vão estar utilizando pra fazer acesso. Pra poder acessar tanto uma área quanto a outra, vocês vão entrar no site da Cruzeiro do Sul, cruzeirosulvirtual.com.br, vocês vão vir aqui em Sou Aluno, aí vai abrir uma outra telinha lá embaixo, né, pra você acessar, e vai abrir essa tela aqui, ó, onde você consegue colocar o seu RGM e a sua senha. Clicando aqui, você vai escolher se você quer acessar a sua área do aluno ou se você quer acessar o seu Blackbird. Nós vamos começar por aqui, a área do aluno, como se eu clicasse aqui, e vai abrir essa tela inicial. Então, esse é o menu, né, então esse é o dashboard que vocês vão estar visualizando assim que entrar na sua área do aluno. Podem ver que aqui em cima a gente tem seis ícones, tá? Esse aqui são os principais, é o que a gente mais vai utilizar no dia a dia. Então, a instituição já colocou aqui os íconezinhos pra vocês poderem acessar algumas informações. E aqui no menu, no canto esquerdo, também tem, tanto esses seis, como mais alguns itens, né, que a gente pode estar utilizando, aí pode estar precisando. Mas os mais importantes estão aqui, você pode clicar tanto pelo menu, como pelos ícones aqui em cima, pra acessar o que vocês querem visualizar. O que que nós temos nesse menu? Todas as informações. Aqui a gente tem minha conta, ali onde vai estar as informações de vocês, de e-mail, telefone. É muito importante que caso vocês tenham alguma alteração, tanto no telefone, ah, eu troquei meu telefone, troquei meu chip, troquei meu número. Vocês entrem aqui na minha conta e façam atualização dessa informação. Por que esse? Porque se a gente precisar entrar em contato com vocês, principalmente a instituição ou o tutor, eles vão utilizar o que tiver cadastrado no sistema, tanto e-mail como telefone e WhatsApp. Então, aqui vocês conseguem fazer, visualizar e fazer a atualização dessas informações. E aqui na minha conta também, vocês conseguem gerar a carteirinha de estudante de vocês. Já está disponível, é só entrar ali, você vai gerar um PDF, que pode utilizar ela, tanto o celular, o PDF, ou fazer uma foto, ou até imprimir, utilizar na carteira. Essa carteirinha dá direito a vocês terem descontos, né, em cinemas, alguns lugares de alimentação, peças de teatro, né, onde qualquer instituição, qualquer local que aceita uma carteirinha de estudante para desconto, para vocês conseguem utilizar. Só para quem aceita a carteirinha de estudante internacional, que é aquela que a gente compra, que paga uma anuidade, se exigirem somente aquela, aí a da Cruzeiro do Sul não tem validade, né, mas geralmente todo mundo aceita. Aqui a gente utiliza a nossa para ir no cinema, para pagar só a meia entrada, para ir shows, para ir a algumas peças de teatro também. Então a gente consegue utilizar normalmente, e ela já está disponível para vocês. Depois a gente vai ter aqui o menu Vida Acadêmica. No menu Vida Acadêmica, vai abrir um leque de opções aqui, que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, vou falar um pouquinho mais à frente sobre Vida Acadêmica, porque tem alguns itens bem importantes ali. Depois a gente tem o C.A. Online, o C.A. Online é uma ferramenta de comunicação com a instituição, porque ali é onde a gente abre todos os chamados para a Cruzeiro do Sul. Ah, preciso de uma declaração de matrícula. A gente vem aqui e consegue gerar direto no C.A. Online. Ah, eu já fiz um curso em outra instituição e eu quero tentar validar as disciplinas que eu fiz e são equivalentes a que eu vou ter agora. A gente consegue abrir no C.A. Online e pedir a validação. Eu preciso assinar o meu contrato de estágio. A gente vê aqui no C.A. uma solicitação. Então, tudo que a gente manda para a instituição, a gente faz um protocolo via C.A. Online e ali a gente consegue acompanhar o prazo de resolução, quando tem a devolutiva da instituição, com o retorno. Então, aqui a gente consegue fazer todo o acompanhamento das demandas que vão para a matriz em São Paulo. Atividades complementares. É um componente curricular obrigatório em todas as instituições de ensino. Então, dependendo do curso, se é um tecnólogo de dois anos, é uma quantidade de horas. Se é uma engenharia de cinco anos, uma biomedicina, é outra quantidade de horas. Mas todos os cursos vão ter essas horas extracurriculares que o aluno vai ter que fazer esses cursos para poder complementar a sua grade e finalizar o seu curso. É um item obrigatório e todas as instituições exigem isso. Eu vou abrir uma telinha ali na frente para falar mais um pouquinho sobre isso também. Agendamento CA, quando existe algum problema muito grande que a gente tentou via CA online, que a gente tentou falar com o tutor, ou tentou falar direto com a instituição, não conseguiu, a gente consegue fazer um agendamento presencial, direto com a central de atendimento ao aluno. Ou fazer também um agendamento de atendimento online, que seria junto ao ouvidorismo. Esse aqui é sempre o último caso. Tem a opção, mas a gente raramente utiliza, porque geralmente a gente consegue resolver, fazer esse intermédio aqui pelo Polo e consegue resolver as situações de vocês mais complexas. Depois a gente vai ter o menu aqui, meus cursos, ali vai aparecer o curso que você está fazendo e o percentual que você já concluiu dele. Quem está no primeiro semestre pode ser, num tecnólogo que já está com 25% do curso em andamento, tem gente que está com 30%, 40%, 50%, quem faz mais de uma graduação consegue acompanhar os dois cursos ali também, dois ou três cursos, independente de quanto que faz. Então aqui você consegue acompanhar o andamento de cada uma das graduações que vocês estão matriculados ou já foram matriculados. Financeiro, é onde a gente consegue gerar os boletos, então é por meio, por intermédio dessa, tem linkzinho aqui nessa ferramenta que a gente gera os boletos de vocês. A gente tem a parte de rematrícula que a gente vai estar passando passo a passo para vocês, então como a gente, a Cruzeiro do Sul trabalha com regime semestral, a cada seis meses a gente tem que fazer a rematrícula de vocês. Gera custo? Não, custo zero. A única coisa é que a mensalidade do mês tem que ser paga no prazo para que seja efetuada a rematrícula de vocês. Então vai ser sempre no mês de janeiro e no mês de julho. Então todos, todos os anos, nesses dois meses a gente tem o período de rematrícula que vocês têm que entrar em escolher as disciplinas que vocês querem fazer. Se tiver alguma pendência, alguma adaptação, a gente vai inserir também na grade de vocês e dar um okzinho ali para continuar com a instituição no próximo semestre. Tutorial, onde vai ter um monte de informações, vai ter alguns e-books para vocês sobre acesso, sobre informações, como funciona a B, o 4.0i, é o manual do aluno, então vocês conseguem um tutorial aqui, todos esses manuais também. E para quem quiser acessar o Blackbird, você não precisa voltar direto lá naquela tela inicial, botar RGMC para acessar o Blackbird novamente. Se você clicar aqui, ele vai ser automaticamente redirecionado para o Blackbird de vocês. A Alessandra colocou uma pergunta aqui, posso utilizar as horas de curso que já fiz como atividades complementares? Alessandra, se esses cursos, o certificado foi emitido após a data da sua matrícula, pode. Os certificados emitidos antes da data de matrícula de vocês não é validado pela instituição. As horas complementares já têm que ser feitas durante o curso de vocês. Então, a partir da data de matrícula, tudo que tiver de certificado, declaração de empresa que trabalha, participou de workshop, visita técnica, cinema, peça de teatro, tudo isso você consegue validar com uma atividade complementar. Mas sempre documentação emitida após a data de matrícula. Tá ok? Mais alguma dúvida até aqui? Se você é aluno de transferência também, Alessandra, também. O que a gente pode fazer, tá? Podemos tentar. A gente pega o teu histórico do curso anterior que você fazia, a gente entra, abre o CI e pede uma validação dessas horas. Aí pode ser que a instituição valide horas complementares. Eu não consigo te garantir, aí só para a análise da instituição mesmo. Mas a gente consegue fazer sem problemas, tá? A gente abre o CI a Maria, que é o contato de vocês acadêmico, que é o suporte acadêmico de vocês, que é onde ela cuida de toda a parte operacional. Vocês podem passar para ela, e dizer, ó, professora, a gente falou que a gente pode tentar abrir o CI para validar essas horas do meu curso antigo. Para ver se eles vão aceitar fazer a validação, tá ok? Mais alguma dúvida, da pessoa, com relação a essa parte inicial. Alguns tópicos aqui eu vou abrir eles mais, tá? Com mais informações, porque é importante que vocês conheçam. Mas pode ir colocando aqui no chat que eu estou acompanhando vocês. Bom, então, como eu falei, aqui a gente vai abrir o item, opa, vamos ver aqui, Raquel Pass, posso mudar minha data de pagamento? Não, Raquel, a data de pagamento ela é padrão, tá? Então, o primeiro boleto de quem está ingressando agora, o vencimento é dia 25, tá? A partir do mês de setembro, sempre quinto dia útil. ali pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre as datas de pagamento, vou te explicar um pouquinho melhor como é que funciona. Você pode pagar até o dia 25 sem multa e sem juros. Porém, o preço que foi ofertado pra vocês existem duas campanhas ali, uma que é bolsa de estudos, que alguns alunos nossos têm bolsa de estudos, parcial, mais o desconto de pontualidade. Então, se passar do quinto dia útil a gente perde um percentual do desconto de pontualidade, a necessidade aumenta um pouquinho, mas não gera multa nem juros até o dia 25. Quando a gente chegar na parte financeira eu vou explicar um pouquinho melhor a dinâmica de como funcionam nossos boletos. Ok? Vida acadêmica. O que a gente tem em vida acadêmica? Dentro de todos os tópicos, né, eu trouxe aqui os cinco principais. Quais são? Eventos. Vocês devem estar recebendo já um monte de e-mail dos tutores. Pessoal, não se atentem aos e-mails recebidos. Eu vou mostrar pra vocês onde que vocês têm que olhar o que realmente é importante. Porque vocês vão receber muito e-mail dos tutores. Isso às vezes a gente até se assusta achando que é atividade, que é demanda, que é um monte de coisa que a gente tem pra fazer, mas não é. É só comunicado, é só aviso. Então fiquem tranquilos que a gente consegue ver direto no Blackbird o que vocês têm que fazer. A gente vai entrar lá pra ver certinho como é que funciona. E aqui em eventos, a instituição faz muitas palestras com grandes nomes do mercado, até com professores mesmo, mestres, doutores, pós-docs, sobre diversos temas, e ela manda o convite pra vocês. Então aqui na parte de eventos, vocês também conseguem acompanhar os links de acesso a esses materiais, ou a essas palestras que vocês podem assistir. Todo esse conteúdo que vocês assistem, vocês vão entrar com o login de vocês e a senha, vai gerar também certificação pra validação de horas, tá? Então, tem uma palestra legal que vai falar sobre qualidade de vida. E eu quero assistir. se você assistir, você vai validar aí uma, duas, três horas de atividade complementar só com aquela atividade. Então ali vocês conseguem estar acompanhando aqui os eventos. Depois a gente vai ter a biblioteca virtual. Então, todo o acervo digital da instituição já está disponível pra vocês, tá? O acervo físico é, infelizmente, pela logística, fica inviável ofertar aos nossos alunos do EAD, né? Não tem como ficar mandando livro pelo correio pegando de volta, né? Mas muitas obras, as mais modernas, principalmente, já tem tanto físico, livro, como o livro digital também. O e-book ou o livro digital. Como que funciona? Muitos dos materiais que são de distribuição gratuita, distribuição livre, onde a editora não obriga que você consiga abrir apenas um livro por pessoa, não consiga que duas pessoas tenham acesso simultâneo para o material, vocês conseguem fazer o download, vocês conseguem ler no computador, conseguem ler no celular, vocês conseguem entrar ali, acessar o material e beleza, sem problema nenhum. Já os materiais que não tem livre distribuição, que o livro, ele fica disponível apenas para um aluno, vocês têm que fazer uma solicitação de empréstimo como se fosse uma biblioteca física. Por quê? Durante uma semana, aquela obra vai ficar disponível só para vocês. Então, vocês vão ter acesso integral durante aquela semana. Ah, eu quero ficar mais um tempo, vai ter que fazer novamente uma renovação de empréstimo, né? Então, vai funcionar, funciona igual a biblioteca física, só que o material vai ser ofertado para leitura e acesso online. Depois, a gente vai ter a parte de histórico. Então, ali, onde você gera histórico, você consegue gerar todas as disciplinas por semestre do teu curso. Então, você consegue acompanhar, quem está em semestres mais avançados, consegue olhar já dos semestres anteriores, se ficou alguma matéria pendente, alguma matéria que não foi feita ou que não foi validada, as notas que vocês tiraram, as disciplinas que concluíram. Então, ali, vocês conseguem acompanhar todo o histórico acadêmico de vocês. Depois do histórico escolar, vocês conseguem também pegar o plano de ensino. O que é o plano de ensino? O plano de ensino é o detalhamento da disciplina. Então, vai ter um plano de ensino para cada disciplina cursada. Ali vai ter o objetivo da disciplina, o que vai ser estudado, as competências que vão ser desenvolvidas, quem é o professor responsável, quem é o professor, o segundo professor da disciplina, quais são as referências básicas, que são as principais daquele conteúdo, referências complementares, qual o material complementar para a formação daquele conteúdo. Então, vai ter todas as informações ali. O que a gente pode utilizar é o plano de ensino. Eu vou fazer uma outra faculdade, eu quero validar uma disciplina que é equivalente com a minha. Às vezes, só pelo histórico, o nome da matéria é diferente, mas o conteúdo ofertado numa universidade e na outra é o mesmo. Então, a gente pega esse plano de ensino e manda para comprovar que aquele conteúdo todo já foi administrado com outro nome, mas você já tem aquele conhecimento adquirido em uma outra instituição. Então, ali você consegue também gerar esse plano de ensino. E, por último, não menos importante, minhas notas detalhadas. Minhas notas detalhadas é uma coisa que eu oriento vocês a acessarem já essa semana. Então, as disciplinas já estão subindo, os doutores já estão começando a liberar as matérias. Eu já entrei na área de aluno aqui, de alguns alunos, já vê que tem conteúdo liberado, só que a gente tem até semana que vem. Então, oficialmente, as aulas começam na semana que vem, mas a maioria já está disponível. Então, aqui, quando você entra em minhas notas detalhado, você consegue ver todas as matérias que você tem que cursar obrigatoriamente nesse semestre. Então, ali você consegue verificar todas as matérias, ver o mês que ela vai ser ofertada, até quando que ela vai ficar disponível para que vocês possam fazer as atividades e também, na sequência ali que vocês vão ter, se vai ter uma, duas, três disciplinas num único mês. Certo? Vamos ver aqui. A Raquel colocou. Então, minha mensalidade de agosto, eu só consigo pagar dia 1º de setembro. Eu posso fazer isso? Pode, Raquel, sem problema nenhum, tá? Você pode pagar só no 1º de setembro. Eu vou pedir para que você chame a Maria amanhã, que ela pode te dar uma orientação com relação a isso, né? Porque o que é importante? Você não perder seu desconto de pontualidade. Então, se você recebe só no dia 1º de setembro, talvez você tentar ver essas duas ali, ou antecipar uma mensalidade, que daí você vai pagar a do dia 5 de setembro, você paga no dia 1º, a de 5 de outubro, para que você não pegue os descontos ali, porque vai ter um reajuste pequeno, mas você vai ter uma diferencinha ali no valor. Mas você pode pagar assim sem problemas depois do prazo, tá? Então, ainda falando sobre a área do aluno, né, eu trouxe aqui até a tela dessa última parte que eu falei, que são as minhas notas detalhadas, quando você clicar ali, vai abrir esse dashboardzinho aqui, ó. Então, aqui você vai escolher o semestre, né, para vocês aqui vai aparecer apenas o primeiro agora, mas semestre que vem vai aparecer o primeiro e o segundo, você pode ir acompanhando aí todo o curso de você. Pode clicar aqui de seleção ao semestre e cada disciplina vai abrir uma caixinha dessa aqui, ó, um dashboard. Aqui, como é um PRI de tela, eu não consigo rolar, mas se rolar a tela vai ter todas as disciplinas. Então, vai ter o nome da disciplina, né, quanto que está sendo ofertado, quando que vocês vão estudar ela, né, o quarto TRI. Aqui, 1 de 11 de 2022 a 30 de 11. Essa aqui é 1 de 8 até 20 de 12. Então, essa inovação em psicopedagogia, que foi de um aluno que eu peguei, então vai estar disponível desde agosto e pode finalizar até dezembro. Então, não precisa fazer agora em agosto. Você tem até dezembro para fazer. E assim, vai ter outras matérias que a gente chama de projetos que vai acontecer isso. Ah, ele ficou ruim de visualizar. O que que eu faço? Eu venho aqui e clico aqui em imprimir e ele vai automaticamente gerar um PDF com todas as disciplinas do semestre. Então, aqui vai aparecer seu RGN senha e aqui vai aparecer todas as disciplinas, ó. Então, é muito importante que vocês sempre olhem minhas notas detalhadas para saber quais são as matérias que são obrigatórias. A Cruzeiro do Sul vai colocar no Blackbird de vocês matérias que não são obrigatórias também, que você pode fazer. Vai botar uma matemática aplicada, por exemplo, uma sobre língua portuguesa, uma outra disciplina ali aleatória, que você pode fazer essa disciplina também. No final dela, vai gerar o certificado de validação de horas. Então, você também consegue validar essas horas. Só que ela não é obrigatória, então ela não vai estar aqui no teu histórico. Então, mas o que tiver no histórico, isso aqui tudo é obrigatório. Principalmente essa parte de projetos, que é disponível até dezembro. Às vezes a gente deixa passar, não faz, esquece, vai passando, vai passando. Chega final do semestre, a prova final, são as provas regimentais e acaba acumulando bastante coisa. Então, fiquem sempre atentos a isso daqui. Uma vez que tiver finalizado o semestre, todas as notas estiverem validadas, quando você gerar, vai aparecer aqui a média de vocês e vai aparecer o resultado se foi aprovado ou recrovado naquela disciplina. Então, isso aqui é bem importante. Eu sempre oriento os meus alunos, a primeira coisa a fazer é abrir as minhas notas detalhadas, ver todas as matérias do semestre, vai lá no Blackbird e analisa ali se todas as matérias estão disponíveis ali, o que você tem que fazer primeiro. Tudo certo até aqui? Se tiver tudo certo, pode me dar um oizinho aqui que eu já vou seguindo. Então, falando um pouquinho sobre financeiro. Deixa eu tirar a minha imagenzinha aqui da frente, porque essa parte do boleto é bem importante. No financeiro, a gente vai ter quatro opções também. O primeiro é demonstrativo, ali tu consegue gerar todas as mensalidades que já foram pagas, que estão baixadas, as mensalidades que estão a vencer. Então, vai ficar disponível sempre até dezembro. As mensalidades do ano que vem vão ficar disponíveis só quando você fizer a rematrícula, então vai estar sempre disponível os seis meses vigentes. A gente vai ter aqui os meus pagamentos, né, que você consegue entrar ali para emitir o boleto. então você consegue emitir o boleto aqui ou nos meus pagamentos ou em fazer acordos. E depois tem um combo e oferta de rematrícula. O que é o combo e oferta de rematrícula? Geralmente, a instituição lá no mês de dezembro, ela disponibiliza para o aluno fazer um parcelamento da mensalidade do mês de dezembro e a rematrícula que é a mensalidade de janeiro. Então, ele sempre dá umas facilitadas, assim, aparece alguns parcelamentos sempre no cartão de crédito, nunca no boleto nem no cartão de débito, mas consegue fazer também. E outra situação bem interessante, né, você pode gerar o teu boleto tanto pelos meus pagamentos como fazer acordo. Só que o fazer acordo ele tem uma outra opção que é o pagamento com cartão. Aqui você consegue fazer pagamento com cartão de débito e com cartão de crédito. Então, tipo a Raquel, Raquel, se você tiver um cartão de crédito, não, essa primeira então eu vou pagar no meu cartão que eu ganho mais um prazo e a próxima eu consigo já fazer o pagamento certinho sempre antecipado. Então, você pode fazer isso também. Então, existe a possibilidade de pagamento e parcelamento da mensalidade via cartão de crédito direto no NIC de fazer acordos. Tá ok? Sobre o desconto de pontualidade. Então, como eu falei, alguns alunos nossos têm bolsa de estudo parcial. A bolsa de estudos, mesmo que você pague depois do prazo, você não perde. Ela vai estar sempre atrelada ao seu polo e ao seu CPF. O que você perde se pagar com a mensalidade em atraso é o desconto de pontualidade. Então, quem paga até o quinto dia útil, né, vamos considerar o prazo normal de vencimento sem ser agora o mês de agosto até o dia 25. Então, quem paga até o quinto dia útil tem 25% de desconto de pontualidade. Quem paga a partir do sexto dia útil até o dia 25, o desconto de pontualidade ele cai de 25 pra 15%. Então, tem uma redução de 10%. E quem paga depois do dia 25, aí perde os 25% todo. Aí não tem pontualidade e fica só o desconto da bolsa de estudos. Uma questão importante, quando você gerar um boleto vai aparecer sempre o vencimento dia 25, dia 26 ou dia 27, que é o dia, o próximo dia útil após o dia 25. Mesmo que apareça dia 25 o vencimento com a pontualidade é o quinto dia útil. Por que que fica até o dia 25 aqui? Porque você vai pagar sem multa e sem juros. Passou do dia dessa data de vencimento, você além de perder o desconto de pontualidade, você vai pagar multa e juros do boleto também. É o valor baixinho? você não é 3%, acho que é 2 de multa mais 1 de mora ao mês, tá? Mas tem juros e multa. Então, o vencimento vai estar sempre esse aqui e vocês se atentem a essa informação que tá no corpo do boleto. O boleto vai vir sempre com data dia 25, vai vir sempre com valor cheio da mensalidade, porque a bolsa de estudos pra quem tiver tá atrelado ao seu polo, então isso aqui é a parametrização geral da instituição que é nível Brasil e a bolsa de estudos ela difere de um polo pro outro, então às vezes eu tenho uma bolsa de estudos em um polo de laguna e não tenho esse mesmo desconto no polo de tubarão ou vice-versa, né? Então aqui vai estar o valor cheio e todas as informações com relação aos descontos vão estar aqui no corpo do boleto. Ó, aqui tem um exemplo, desconto de R$ 290,19 pra pagamento até o dia 8 de nove, desconto de R$ 241,33 pra pagamento até o dia 27 e desconto de R$ 157,54 até o vencimento que daí é depois do dia 27. Então vai ter sempre essas informações. Quem paga via aplicativo de banco, no que você lançar o código de barra já vai puxar automaticamente o valor líquido, tá? Vai puxar esse menos o desconto. Então o boleto já puxa automático, mas sempre dê uma validada ali no valor antes de dar, botar a 100 de vocês pra confirmar, tá? Não custa dar uma conferidinha ali no final antes de dar o ok se a mensalidade tá certinha com o que foi acordado ou o que tá previsto no boleto. Financeiro, mais alguma dúvida, pessoal? Pode escrever aqui pra mim. Senão eu vou seguindo. Aqui o que a gente já conversou com relação ao dia 25. Ah, uma questão importante, tá? Aconteceu um imprevisto e eu fiquei desempregada e eu não vou conseguir mais continuar minha faculdade. Ou eu tive algum problema de saúde e vou ter que parar minha faculdade durante um tempo, dar uma pausa. Gente, vocês avisem imediatamente o polo, tá? Entrem em contato conosco porque a gente vai pedir o trancamento ou cancelamento da matrícula de vocês. Se esse processo não for feito, as mensalidades vão continuar sendo devidas, tá? Até o final do semestre. Aí você começa a estudar em agosto, em setembro você não acessa mais a plataforma, não olha mais nada, mas também não avisa o polo. O que que acontece? A tua mensalidade vai continuar vencendo setembro, outubro, novembro e dezembro. E a gente não consegue cancelar depois, não tem jeito. Tá? Vai pra terceirizada, vem cobrança de escritório, no momento que você quiser fazer o novo ingresso, você não consegue ingressar se tiver algum débito pendente com a instituição. Então é muito importante, se acontecer alguma eventualidade que vocês precisem trancar ou cancelar a matrícula de vocês, avisem a gente que passar orientações de como passa. Nós não cobramos multa de cancelamento, a única coisa que vocês vão precisar fazer o pagamento é da mensalidade do mês, né? Porque se pedir lá pro dia 10 de agosto, por exemplo, cancelamento, as matérias já foram ofertadas desde o primeiro dia primeiro, dia dois, dia três. Então, o contrato, né, prevê que nesse período o serviço foi prestado, né? Foi disponibilizado pro aluno mesmo que ele não tenha utilizado. Então, mensalidade do mês precisa ser paga, mas a partir do pedido de cancelamento, todos os demais boletos vão ser cancelados, tá? E a gente também não cobra multa de cancelamento. Eu gosto de trazer isso nessa aula porque eu sei que tem algumas instituições que colocam em contrato algumas multas bem pesadas pra fazer cancelamento, trancamento de curso. A Cruzeiro do Sul não tem isso, é somente as mensalidades devidas até a data da solicitação. Ok? Financeiro? Seguimos? Seguimos em frente? CA Online. Como eu falei lá em cima, essa é uma das ferramentas de comunicação junto à instituição, porque é ali que a gente vai conseguir fazer as demandas e acompanhar. Quem foi que pediu aqui o seu aluno de transferência? A Alessandra. Alessandra, lembra que você falou que você vende transferência? Então, pra gente validar as suas disciplinas, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no CA Online, vai pegar toda a documentação sua, e a gente vai clicar no item faça a solicitação. E ali a gente vai escolher o tipo de solicitação que a gente quer. Validação de disciplinas de outra instituição, por exemplo. Aí vai abrir um formulário, a gente vai colocar o nosso pedido ali, escrito bonitinho, a gente vai anexar o documento que comprove que isso realmente foi feito, e a gente vai abrir esse protocolo. Então, esse protocolo vai ficar disponível, já vai dar uma data de previsão e de conclusão, essa previsão pode ser antes ou pode ser depois, e ali a gente consegue acompanhar. Ah, deu uma semana, eu quero ver se já teve alguma resposta, tu consegue vir aqui, consulte a sua solicitação. Então, sempre que você entrar aqui, vai estar ali o teu protocolo e você consegue fazer a consulta e acompanhar como está o andamento daquela demanda que você solicitou a instituição. tem opção de pagamento de solicitações, são poucas as solicitações que geram custo financeiro, o que que pode gerar? Ah, Hélio, fiz curso em duas, eu tenho duas faculdades, ou fiz em duas instituições diferentes, eu quero pedir validação de uma disciplina agora, daqui dois meses quer pedir de outra. Cada aluno tem direito a uma solicitação por semestre de forma gratuita, a segunda já cobra uma taxa. Então, a primeira vai vir de forma gratuita, a segunda, se tiver uma taxa, você vai ter que abrir a solicitação, gerar o boleto, fazer o pagamento, só a partir do pagamento que a demanda vai entrar no fluxo de atendimento da instituição. Outra coisa que pode gerar custo financeiro, segunda via de diploma, perdi o meu diploma, precisa de uma segunda via, vai vir aqui e solicitar, é um documento oficial, gerar custo para a instituição e ela também repassa esse custo para o aluno, mesma coisa. abre a solicitação, gera o boleto, pago, pagando o boleto ele vai entrar aqui no fluxo de atendimento da instituição. Então, são pouquíssimas demandas que geram custo financeiro, mas tem algumas que podem sim gerar custo. E por último, a gente tem a emitir declarações. O que a gente mais utiliza nesse item aqui é declaração de matrícula. Tem aluno que precisa apresentar no seu estágio ou tem aluno que precisa apresentar na sua empresa ou precisa apresentar a declaração para comprar um vale de transporte mais barato, tem desconto, não sei se o EAD permite, depende muito da empresa de transporte, mas ali você consegue gerar automaticamente sua declaração de matrícula. Vai estar ali os seus dados pessoais, o seu RGN, o semestre que você está, as disciplinas que você está matriculado e o principal. Esse é um documento que já vem com assinatura digital, então ele tem validade de jurídica, não precisa mandar pedir assinatura para a instituição, ele já é gerado no PDF automaticamente com o código de autenticidade do documento. Então podem gerar a qualquer momento ali o documento e apresentar onde for preciso que ele tenha validade jurídica. A Gislene colocou uma pergunta aqui, só para ver se entendi. Dia 25 de agosto é o pagamento deste semestre. É, o pagamento do mês, a mensalidade do mês de agosto. E o próximo no quinto dia útil de setembro, às vezes cai dia 5, às vezes dia 6, às vezes dia 7. Geralmente a instituição considera dia útil de segunda a sexta. Se o quinto dia útil cai no sábado, o boleto vence na próxima segunda. É sempre provocado. Então ele pode variar entre o dia 5 e o dia 8. É quinto dia útil sempre, tá, Gislene? A Anne perguntando, carteirinha de estudante podemos solicitar? Sim, a carteirinha de vocês já está disponível, área do aluno, minha conta. Lá em cima vai ter um iconezinho onde vai ter alguns dados de vocês, que é o e-mail, telefone, e do ladinho vai ter já a carteira digital, a carteirinha de estudante digital de vocês. Clicando em cima dela, já vai gerar o documento, você pode fazer uma foto, pode fazer um print da tela e ele também automaticamente já vai fazer um download do PDF com essa carteirinha, onde vai ter teu nome, se eu não me engano, teu curso, teu RGM e a data de validade dela que é para dois anos, se eu não me engano. Tá, então você já consegue gerar. Ah, perdi esse documento. Vai ali e gera novamente, já está disponível para todos vocês a carteirinha de estudante. Mais alguma dúvida aqui, pessoal, com relação ao CEA? Eu vou seguindo aqui, então. Atividade complementar. Lembra, que eu falei dos cursos livres, que a gente tem alguns cursos que a gente consegue ofertar de forma gratuita para os nossos alunos? Então, vocês vão utilizar aqui, ó. Então, atividade complementar, muito obrigatório, exigência do MEC, toda instituição de ensino superior tem que ter essas horas para serem validadas, tá? Ela vai variar de 80 horas a 300, depende do curso. Um tecnólogo de dois anos tem uma carga horária de atividade complementar bem menor do que uma biomedicina de cinco, do que uma engenharia de cinco, né? Então, vai ser bem, bem diferente ali a quantidade de horas. E vocês têm sempre do primeiro semestre até o último. Então, essa quantidade de horas não é por semestre, é durante toda a faculdade de vocês. A gente fala um pouquinho aqui, é o parecer do MEC, né? o CNE barra SES, 492 barra de 2001, que tem por objetivo enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional. O que que é interessante aqui? Essa atividade complementar, esses cursos, vocês não precisam fazer na área de estudo de vocês. Podem ser curso extra. Por exemplo, eu faço biomedicina e quero fazer alguma matemática financeira para mim poder utilizar na minha clínica. eu quero fazer um curso sobre custos. Pode fazer e a gente consegue validar sim. Vai ter alguns requisitos ali, só que consegue validar no máximo 30 ou 40 horas por certificado, mesmo que o teu certificado seja de 200 horas, tu vai conseguir validar só 30 ou 40 dele, então tem algumas regras que tem que dar uma olhadinha, tem um manualzinho ali que fala. A gente tem uma quantidade de horas X por modalidade, então curso EAD, eu posso colocar até 100 horas, cinemas, eu posso colocar até 20 horas, eu posso colocar no máximo 5 certificados, então tem algumas regrinhas ali que se vocês tiverem alguma dúvida, pode pedir para a Maria que a gente faz ali um materialzinho com as informações do que pode e o que não pode, mas é bem tranquilo, geralmente a gente consegue validar tudo com curso online, sem problema nenhum. A atividade complementar é dividida em duas fases que eu chamo, a fase e a invenção minha, tá gente? Uma que é essas atividades de livre escolha, onde você vai escolher o que você quer fazer, quem vem de segunda graduação, geralmente, quando a gente faz a inscrição, acho que a Anelita está aqui conosco, é uma aluna que já tem uma graduação e está fazendo uma segunda, boa parte dessas horas, a própria instituição já validou automaticamente, tá? Então vai ficar só um percentualzinho pequeno para ser feito ali. Mas a gente tem duas modalidades, uma que a gente chama de tema transversal, que o MEC exige que o aluno faça um curso onde fale sobre alguns temas muito específicos, como, por exemplo, uso e abuso de drogas e álcool, sobre educação ambiental, sobre questão racial, ético e racial, e sobre meio ambiente, se eu não me engano, são quatro tópicos, tá? Que é uma exigência que tem que ter horas nesses quatro tópicos. Fora isso, é de livre escolha. O que a instituição Cruzeiro do Sul fez para facilitar a vida do aluno? Ela criou um curso que a gente chama de tema transversal, que ele está disponibilizado, ele vai ser disponibilizado para vocês de forma gratuita, vai ser uma disciplina a mais, que você vai fazer durante o semestre, onde você já consegue validar essas 40 horas do tema transversal. Então, nesses temas, não se preocupe em procurar cursos, coisas para fazer, porque a instituição, ela oferta, ela vai entrar como uma atividade já obrigatória. Vocês podem fazer agora no primeiro semestre, pode fazer no segundo, pode fazer no terceiro, pode fazer até o último semestre, não tem pressa. Eu oriento sempre fazer a partir do segundo, porque a partir do primeiro, quem nunca foi aluno na instituição, é plataforma nova, é metodologia nova, é bastante disciplina, projeto, ambientação, que tem todo um processo de conhecimento das ferramentas, de modalidade de estudo, ensino e aprendizagem na instituição, que acaba ficando muita coisa. Então, faz o primeiro semestre que é básico, que é necessário, e a partir do segundo, aí vocês começam a trabalhar nessas horas complementares e tema transversal, como vocês podem fazer em qualquer período. Uma outra coisa que eu também oriento é tentar fazer todas essas horas complementares até o penúltimo semestre. A instituição, uma vez que você sobe um documento para lá, você vai ter que subir o documento, vai ter que ter uma comprovação de que você fez aquele curso, o nome do curso, quantidade de horas e data, isso pode ser uma declaração, pode ser um certificado, pode ser um documento da empresa, quem tem, às vezes, treinamento interno nas empresas também pode validar essas horas, mas tem que subir essa documentação. E a instituição tem até 90 dias para validar cada documento. Se deixar para o último semestre, o que acontece? Vocês podem subir esse certificado, a instituição levar 90, 100 dias para validar, chegar lá no final do semestre, ela devolver e recusar aquele documento, dizer que não aceita. Vocês não vão ter tempo hábil para fazer o novo curso, subir a documentação, a instituição validar as horas complementares para você finalizar o curso. E sem as horas completas, sem a carga total de 100% ali feito e validado, vocês não conseguem colar grau. Estamos com alunos hoje aqui que a gente pegou no pé, avisou, falou e acabou não subindo as atividades e aconteceu justamente isso. O que ela teve que fazer? Teve que fazer rematrícula para agora no mês de agosto ela poder subir essas atividades complementares e esperar a validação e depois disso pedir a apolação de grau. Ou seja, vai atrasar a formatura desse aluno em 4 a 5 meses. Não é o que a gente quer. Então tentem fazer até o penúltimo semestre, tranquilinho, fez um, já sobe, já pede validação, a barrinha ali já vai ser complementada, já vai mostrando quantos por cento que foi feito e vamos fazendo aos poucos e subindo. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem chamar a Maria ali no WhatsApp, que ela vai passar as orientações, ela passa a tabelinha ali do que pode e do que não pode, de como é feito, quantos certificados de cada modalidade, quantas horas de cada tipo vocês conseguem fazer e ela vai orientando vocês também. Ok? Atividades complementares, dúvidas? Eu vou colocar aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo copiar, o link dos cursos livres, gratuitos, quem quiser depois acessar e dar uma olhadinha, vamos ver se eu consigo colar aqui para vocês. Foi. Deixa eu ver, aí, acho que agora foi. Eu deixo o link aqui para vocês, nos cursos livres, quem quiser dar uma olhadinha ali, pode dar uma olhadinha também. Ok? Tudo certo? Seguimos? Temos bastante coisa para ver ainda, hein? Pessoal, sobre vida acadêmica, tem muito mais links para a gente, para a gente clicar, para a gente ver, mas é coisas que a gente utiliza muito no dia a dia. Para essa aula ficar muito maçante, a gente já fica em torno aqui de umas duas horas nessa aula, para conseguir ver o básico, né? Se a gente fosse ver tudo de ponta a ponta, a gente ficaria umas quatro horas aqui em aula. Então, eu trouxe esse básico e o que for aparecendo de diferente, que vocês tiverem dúvidas, né? Vão mandando para a gente para o WhatsApp, liga, manda print, manda videozinho, que a gente vai orientando vocês, eu mostrando passo a passo, tá? Alessandra, em cada curso é apresentada a carga horária própria na área do aluno ou preciso solicitar? Não, quando você entra na sua área do aluno, se você clicar ali em atividade complementar, vai abrir uma tela e vai ter um niquezinho ali no canto, acho que é atividades validadas, vai ter três barrinhas em cima, que de cabeça não me lembra muito bem, mas eu acho que atividades validadas. Se você clicar ali, já vai aparecer a quantidade de horas que você precisa fazer. Na sua própria área do aluno, você consegue verificar quantas horas são. Lembrando que dessas horas que vão aparecer ali, por exemplo, Alessandra, se você tiver 100 horas de atividade complementar para fazer, 40 é validada com o tema transversal. E extra, fora isso, seriam mais 60 horas. Então, é 40 menos a quantidade total é a diferença que você precisa fazer de cursos durante a tua graduação, tá? Mais alguma dúvida? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Blackbird. Então, o Blackbird, vocês podem acessar de duas maneiras. A primeira, pelo computador, né? Oriento sempre tentar usar o Mozilla ou Firefox, tá? Porque o Edge, que é da própria Microsoft ali, ele não tem 100% de compatibilidade, então pode dar algum erro, pode ser que tenha algum vídeo que não abra. Abre, ele abre, tá? Mas ele é muito mais leve, muito mais fácil de navegar e trabalhar no Mozilla ou no Firefox. Todos os dois são super compatíveis, é bem tranquilo. E quem quiser acessar pelo celular, existe o aplicativo, tá? Do Blackbird. Então, você consegue baixar o aplicativo no celular, ele é bem leve, ele é bem fácil de manusear e não ocupa muita memória. Você pode usar tanto no iOS quanto no Android, é compatível com os dois tipos de aparelho. Aí você vai fazer o download, você vai colocar o teu RGM, ele vai pedir ali para você escolher a instituição, a nossa bandeira é a Cruzeiro do Sul, então pode aparecer o NICID, o NIP, outras bandeiras. Então, a nossa bandeira é a Cruzeiro do Sul. Quando você colocar o seu RGM, você precisa colocar o número 16 na frente, tá? Pro aplicativo só, tá? Só pro app. Então, é 16 e o número do teu RGM na sequência e a mesma senha que você utiliza para acessar o teu sistema normal na web, tá? Uma vez logado, pode salvar a senha e vai ficar sempre disponível. Ali você consegue assistir as videoaulas, consegue assistir as aulas ao vivo para quem é do 4.0i, que eu vou falar um pouquinho ali na frente também. Você consegue baixar o material no PDF, consegue ler esse material também e consegue fazer suas atividades. Então, consegue fazer tudo pelo aplicativo. A única coisa que pra mim, que já sou um pouquinho ceguinha, já uso óculos, é que na tela do celular ele fica um pouquinho, a letrinha fica muito miúda, né? Então, às vezes pode ter um pouco de dificuldade, mas ele funciona normalmente no celular, tá? A gente utiliza aqui, né? A Bárbara, que é quem deve ter feito aí o contato com vocês, ela é a nossa aluna também. Então, ela deve, ela utiliza também a ferramenta ali até como teste. Certo? Então, quando você abre no computador, né? O seu Blackbird, a tua tela inicial vai ser essa aqui. Você vai ter o menu aqui do lado, vai ter o seu nome aqui e aí vai aparecer um monte de avisos. Basicamente, todos os e-mails que vocês recebem vão estar aqui nessa parte inicial. E eu sugiro também que vocês não olhem essa tela inicial aqui que vai aparecer dos avisos, tá? Deixem ali e a gente vai navegar aqui pelo menu que é o mais importante. Por quê? Porque você vai olhar só os avisos da sua disciplina, porque aquilo ali realmente é importante, vê o que o editor está colocando, mas só da disciplina do mês. as outras disciplinas não tem necessidade de você ficar olhando o tempo todo. Ah, eu quero fazer? Beleza. Entra nos avisos, olha as orientações do doutor e você pode acessar. Mas de uma forma geral, a disciplina do mês. Aqui a gente tem a linha do tempo, né? Que é onde todos os e-mails que vocês recebem vão ficar listados aqui também por ordem cronológica, ordem de aviso, de envio. E depois a gente vai ter cursos. O link de cursos é onde vai estar todas as disciplinas de vocês. Então, quando você vai lá, pega minhas otas detalhadas na hora do aluno e você vê todas as matérias que você tem, o que você faz? Você vem aqui, abre os seus cursos e olha todas as matérias que tem disponíveis para você aqui. O Regis colocou uma pergunta. Professora, teria algum link de download do Blackbird na Play Store? Tem vários com o mesmo nome. Deixa eu ver aqui que eu já te digo qual que é, tá? Regis, é Blackbird mesmo que se escreve, Ah, eu tô com o modo avião. E ele é um quadradinho azul com um lapizinho dentro. O iconezinho que a gente utiliza. Alessandra, eles aparecem automaticamente ou temos que solicitar? Do que que você tá se referindo, por favor? deixa eu ver se eu acho aqui o se eu acho o iconezinho do Blackbird. Isso, é um quadradinho azul com um lápis no meio, tá? Esse aqui que eu consigo colocar pra vocês aqui, ó. Se escreve assim. E a imagem eu não consigo a imagem eu não consigo mandar. Tá? Mas esse aqui é uma caixinha azul com o lapizinho no meio. Ok? Voltando então aqui na disciplina, aqui no cantinho, ó, todas as disciplinas vão estar com essa estrelinha em branca. Aqui é uma forma de você favoritar. O que que eu gosto de fazer? Eu, Hélia, eu gosto de deixar favorito todas as matérias que eu tenho a fazer. Então, eu vou pegar o meu semestre todo, vou clicar em todas as estrelinhas, automaticamente vai favoritar, vai jogar tudo aqui pra parte de cima e aqui eu vou olhando o que que eu tenho que fazer. Finalizei tudo no mês de agosto, eu venho aqui, tiro o favorito e vou diminuindo a minha lista de atividades a entregar. Vou lá, pego minhas matérias que estão nas minhas notas detalhadas, vou aí uma por uma aqui favorito todas elas. Então, já sei que aquelas ali são todas obrigatórias e já vejo se tem alguma que tá faltando que não foi disponibilizada pelo tutor ainda. então ali eu consigo verificar, já deixo destacado pra ficar atenta com relação ao período de oferta. Pode acontecer de uma matéria não subir? Pode acontecer. A gente fala aí de 350 mil alunos só no EAD, então pode ter alguma falinha de sistema que na hora de atualizar rodar a rotina pra subir as disciplinas alguma falha. Aí a gente vai lá e faz a solicitação de inclusão daquela matéria novamente pra instituição. Então por isso que é sempre bom vocês validarem. Aqui, ó, vai ter sempre o nome da matéria, a carga horária dela, a turma que você tá inserido e principalmente essa data aqui é extremamente importante porque essa data é o mês que você vai ter que fazer aquela matéria. Muitas instituições trabalham Ah, Regis achou? Backbird? Maravilha. Beleza. Então tem muitas instituições que trabalham com disciplina que você começa em agosto e vai estudando ela até dezembro. A Cruzeiro do Sul não é assim. A Cruzeiro do Sul ela vai disponibilizar entre o dia primeiro e cinco do mês ela vai começar a liberar a disciplina pra você e você vai ter até o último dia do mês pra fazer a matéria. O que que é fazer a matéria? É ler o material em PDF, assistir as videoaulas, pra quem é do 4.0i é assistir as aulas ao vivo, com o tutor e fazer a atividade do final de cada disciplina. Tá? Então tudo isso até o dia último dia do mês. Passou virou um mês começou o mês de setembro esse material vai continuar disponível pra vocês até o final do curso porém a atividade ela não vai estar mais disponível ela é fechada pelo tutor e você não consegue mais fazer e essa atividade ela vale ponto que acrescenta na média final então ela vai direto pra média final de vocês. mais pra frente eu vou falar um pouquinho aí ela é bem bem importante de fazer porque ajuda bastante no final do semestre. Então sempre verifiquem isso Ah, eu quero ver então eu quero abrir a minha matéria pra eu começar a estudar escolher a que eu queria só vem aqui em cima clica no nome dela e já vai abrir aqui a tela da disciplina então aqui ó vai ter o nome dela aqui já é um de 4.0i do primeiro ano cargo horário a turma e o mês de oferta e aqui a gente tem um menu com todas as opções aqui eu já cliquei direto em avisos porque não precisa verificar no e-mail mas as disciplinas do meio vocês precisam sim vir aqui principalmente quem é do 4.0i tá pessoal porque o tutor vai colocar as datas onde vocês vão ter as aulas online com ele ao vivo né então já trouxe aqui um 4.0i que é justamente isso ó aqui ele vai colocar o link de entregar atividade prática não obrigatória está disponível em atividade prática a data que você tem pra entregar que é dia 28 de 4 avaliação você tem um bônus de um ponto né pra quem não atingiu quatro pontos na nota dois então você consegue ganhar um bônus extra pra quem fizer uma atividade que não é obrigatória aqui vai ter outros cronogramas né as provas regimentais quando que vão ser as provas ele vai trazer uma série de informações ali que é importante vocês estarem acompanhando isso aqui realmente é importante olhar principalmente que é do 4.0i quem é do 4.0i também não primeiro eu vou falar aqui das disciplinas ó então aqui né a gente tem aqui ó a gente tem as unidades então essa matéria especificamente ela tem 6 unidades unidade 1 2 3 4 5 6 então a gente começa a fazer unidade 1 ali vai ter um material em PDF vai ter uma videoaula com resumo do PDF e a partir do dia 15 nunca antes é liberada sempre depois do dia 15 uma atividadezinha de 4 ou 5 questões de múltipla escolha unidade 2 mesma coisa material em PDF vídeo aula e atividade sistematizada 4 a 5 questões de múltipla escolha unidade 3 também essa atividade sistematizada que são questões de múltipla escolha que você consegue fazer consulta material consulta ao Google consegue fazer bem tranquilamente tá a soma de todos os teus acertos aqui valem até 4 pontos a tua média final a média pra passar de ano na graduação é nota 6 e aqui já consegue garantir 4 então assim ajuda bastante bastante no final do semestre tá então não deixem de fazer vai ter sempre duas oportunidades opa fez a primeira não foi legal erro você já consegue depois vir aqui ó em minhas notas terminou essa você já pode vir aqui minhas notas já vai estar tua nota ali já vai aparecer quantas questões quanto que você tirou daquela unidade ah foi muito mal ela eu valia um ponto minha unidade eu tirei só 0,25 pode fazer de novo? pode sempre duas tentativas vale sempre a nota da última tentativa então se na primeira você tirou 3,5 e você tentou fazer de novo pra tirar 4 mas tirou 2 vai valer a nota 2 tá então fique meio atento se foi uma matéria muito difícil né pensem bem antes de tentar uma segunda tentativa pra ver se vocês realmente vão conseguir acertar a mesma quantidade ou mais que vocês já acertaram então aqui você consegue ver todo o material de vocês vai aparecer assim o menu às vezes diverge uma matéria pra outra pode ser que aqui apareça como conteúdo só aí você clica em conteúdo e abre uma tela com unidade 1, 2, 3 e 4 ou pode aparecer assim depende muito do servidor em que a disciplina tá hospedada então pode ter uma avaliação de uma pra outra mas não tenho medo de clicar aqui de mexer que não vai ter problema o máximo que vocês vão ter ali é uma informação que não tá liberada disponível ainda então vai abrir aqui o material você consegue folhear ele aqui direto no no teu computador se você clicar aqui automaticamente vai fazer o download desse PDF dessa postiva pra você e quando você clicar aqui vai abrir a videoaula que ela é um resumo da aula então varia aí de 10 a 20 minutos cada videoaula é mais ou menos isso de cada unidade pra fazer um resumo aí de todo o conteúdo o que que eu gosto de fazer eu gosto primeiro de ver o material fazer a leitura estudar a leitura do material porque ali vai ter bem mais detalhadas informações e depois eu assisto a videoaula só pra fixar o conteúdo que eu fiz a leitura da apostila Alessandra até quantas disciplinas podem ser ofertadas cursadas por período por semestre vai ter que ser a tua grade você não pode excluir disciplina padrão da tua grade do semestre não pode eu tenho 5 disciplinas pra fazer eu quero fazer só 3 pode não pode a instituição não permite você fazer essa exclusão quem entra por transferência de outra instituição que entrou já no terceiro semestre mas ficou com alguma DP matéria do primeiro e do segundo que não conseguiu validar pode inserir além das disciplinas do semestre normal você pode inserir essas DP's de semestres anteriores antecipar a gente também não consegue antecipar tem que seguir o fluxo normal da instituição então eu vou dar só umas regras que a gente que a gente tem tem curso que você vai ter 12 15 matérias pra fazer no semestre tem curso que vai ter 5 ou 6 né então vai variar muito de curso pra curso geralmente 3 ou 4 matérias que vai estar disponível pra todos vocês é projeto o que que é projeto é uma disciplina normal que vai ter material vai ter videoaula vai ter uma atividade pra entregar só que esses projetos eles não o conteúdo deles não cai na prova regimental que é a prova final de semestre tá e geralmente tem do mês de agosto até dezembro então tem um semestre todo pode pegar fazer um por mês daí fica bem no fluxo de vocês aí de tempo né pra conseguir cumprir toda a carga horária o Ellison vou entrar em uma turma de segundo semestre como faço pra recuperar o primeiro semestre a disciplina do primeiro o que não foi validado tá se for validado já tá finalizado não precisa refazer aí você consegue fazer inserção pode ser que agora no mês de agosto você já consiga inserir alguma disciplina primeiro semestre eu não oriento tá deixa correr o semestre normal porque vocês estão em fase de ambientação com a ferramenta com a plataforma e a partir do próximo semestre quando vocês forem fazer a rematrícula essas disciplinas vão aparecer pra vocês incluindo a grade de vocês também então tu vai colocar todas as disciplinas do próximo semestre né no teu caso do terceiro em 2023.1 tu vai colocar na tua rematrícula todas as disciplinas do terceiro semestre e mais as que você quiser de semestres anteriores que tá com pendência pra você fazer tá então você consegue recuperar a partir de agora até o final do curso mas como eu falei eu sugiro fazer isso a partir do próximo semestre espera passar esse que daí tem bastante coisa pra vocês fazerem já ok e assim serve pra disciplina reprovada também tá o que que aconteceu fiz a minha disciplina acabei não fazendo a minha atividadezinha ali fiz a prova final e não consegui passar fiz a prova de recuperação também não consegui passar reprovei na matéria beleza ela vai ser ofertada pra vocês mais na frente pode ser no próximo semestre ou pode ser mais pra frente ainda só que a disciplina quando é reprovada ela gera custo então você vai ter que pagar novamente e disciplina reprovada quem tem bolsa de estudos não paga a bolsa não tem bolsa de estudos você vai pagar o valor integral da disciplina então bolsa de estudos ela não é válida pra matéria reprovada você não perde a bolsa de estudos se reprovar dali pra frente mas o que ficar pra trás de pendência você vai ter que pagar o valor cheio da disciplina pra poder refazer ela e você paga no mês que ela for ofertada então se você vai fazer uma recuperação de uma disciplina no mês de setembro você vai pagar a mensalidade de setembro e mais o valor dessa disciplina aí a mensalidade aumentou um pouquinho o valorzinho fica bem considerável é isso gera algum custo a mais incluindo essas matérias não a única coisa que gera custo extra é disciplina reprovada disciplina que ficou pra adaptar adaptar de grades anteriores ela não gera custo nenhum você pode colocar todas no semestre que não vai te gerar nenhum custo tá só disciplina reprovada essa sim gera custo financeiro as demais não mais alguma dúvida pessoal pode colocando aqui pra mim é uma dúvida do pessoal do 4.0i 4.0i o semipresencial interativo onde o aluno vai ter aulas online ao vivo com o tutor uma vez por semana duas vezes por semana uma vez a cada 15 dias depende da disciplina do tutor essas informações vão estar disponíveis no quadro de avisos tá que eu deixei que eu mostrei pra vocês um pouco mais à frente onde que vocês conseguem acessar pra poder ver essas aulas vocês vão vir aqui vão abrir a disciplina né então aqui eu tô com a disciplina aberta e vai vir aqui ó aulas ao vivo e interativas quando você clicar aqui já vai abrir essa tela né então aqui acesse a sua web aula então no dia e horário que for programado pro doutor você clicando aqui vai receber um login a senha pra você poder acessar aqui vai ter o cronograma onde vai ter o cronograma de todas as aulas ao vivo que você vai ter e aqui manual de acesso onde vai ter ali link login senha como é que você faz pra poder acessar e ficar ao vivo nessa aula e ele também vai colocar aqui todas as informações então aqui já tem um cronograma do primeiro semestre né ó 7 de abril qual é a aula que vai ter quem é a professora que horas que começa a sua senha de acesso clica aqui coloca a senha você já consegue entrar na sala de aula 12 de abril 14 de abril então aqui vai ter todas as informações duas questões importantes aqui primeiro é a se você tiver algum problema que não conseguir acessar essa aula ao vivo com o tutor não tem problema ela vai ficar gravada tu consegue assistir depois só que se o tutor fizer alguma atividade pontuada valendo nota durante essa aula e você não estiver presente você não consegue refazer depois tá você não é obrigado a assistir online pode assistir depois na contrapartida se tiver alguma atividade que vale nota que o tutor der no meio da aula pra você entregar ali e você não estiver presente você não consegue fazer depois aí você perde aquela pontuação tá esses são os dois únicos questões ali pra você ficar bastante atento pra quem tá no 4.0i novamente aqui vai ter as unidades todas atividade da disciplina ele mandou fazer um trabalho de uma página que eu tenho que escrever alguma coisa sobre o conteúdo eu tenho que mandar pro tutor como é que eu faço pra mandar pego o arquivo eu oriento você pode ele aceita que você suba documentos em Word tá mas eu sugiro sempre que converta em PDF gera sempre o teu trabalho final no PDF porque ele não vai desconfigurar formatação não vai desconfigurar nada então o jeito que você gerou ele vai ficar e o Word pode ter algum erro de formatação nesse período a gente já teve problemas com aluno de estágio né que a tabela teve uma desconfiguração desconfigurou na hora dela subir e a aluna quase foi reprovada por causa disso ela teve que o tutor devolver no último dia pra ela corrigir tudo e devolver pro tutor aquela tabela é corrigida gerou documento clica aqui vai abrir uma caixinha com o link você vai clicar no link vai pedir pra você inserir material enviou vai ficar registrado ali pra vocês acompanhar futuramente e até o feedback do tutor também Alessandra colocando aqui e onde eu verifico a grade para saber se preciso cursar as disciplinas e semestres anteriores lá na área do aluno Alessandra deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no acadêmico peraí aqui em vida acadêmica histórico então pra quem já tá vem de transferência vem com validação quando você gerar o seu histórico já vai aparecer ali pra você ah, eu tô no terceiro semestre Elia mas vai aparecer o primeiro o que que já tá aproveitado é o que foi validado vai aparecer como AE que é aproveitamento escolar então já foi aproveitado e a disciplina tá validada e o que tiver a cursar vocês vão ter que fazer e o que tiver cursando é o que tá disponível pra vocês fazerem nesse semestre então vocês conseguem conseguem verificar aqui no histórico tá, que tem independência aqui a Anne tentei acessar o aplicativo do Ecbird com a mesma senha e o usuário que acesso no computador e não consegui mas alguém está conseguindo Anne você precisa colocar o número 16 e na sequência o teu RGM coloquei aqui no chat ó RGM tá no teu login vai ter que botar sempre o número 16 porque o número 16 que é o número da bandeira cruzeiro do sul então tu vai escolher a instituição sempre o número 16 teu RGM e depois coloca a senha porque daí é pra ele funcionar tenta e avisa aqui a gente fez assim não deu? tá qualquer coisa o que que você faz? faz um printzinho da tela do erro que deu e manda pra Maria do Acadêmico amanhã a gente te ajuda a gente faz um teste pra ver se tá funcionando se entra em outro celular em algum outro aplicativo tá se foi o 16 o RGM era pra acessar isso faz um printzinho da tua tela e manda pra gente lendo o Acadêmico o telefone da Maria então aqui a gente já viu nós já vimos aqui também pessoal do 4.0i alguma dúvida com relação a acessar sua aula online ao vivo com relação a acessar o material o Giancarlo disse que fez e deu certo então talvez feche o aplicativo abre de novo pra ver se está tudo certinho pode ser alguma estabilidade no celular também pode ser alguma estabilidade no site da Cruzeiro do Sul eu sei que tem muitos polos fazendo a aula inaugural agora tem muita gente tentando acessar ao mesmo tempo pode acontecer com um volume muito grande de acessos mas se você realmente não conseguir manda pro nosso acadêmico e a gente te ajuda ali então se tiver mais alguma dúvida o 4.0i pode colocar aqui pra mim vou falar um pouquinho sobre provas em relação ao ambiente de estudo de vocês seria isso dúvidas podem colocar aqui pra mim que eu vou respondendo e vou ajudando vocês vamos lá então sistemas de avaliação como eu falei pra vocês sempre do final de cada unidade de uma matéria vai ter uma atividadezinha que a gente chama de AS atividade sistematizada a soma de todas as atividades pra quem é do 4.0i que o doutor der alguma atividade tudo isso vai somar quatro pontos que vai direto pra média final de vocês a média pra passar é 6 da instituição e no final do semestre a gente tem a prova regimental que a gente faz uma única prova por semestre geralmente é no mês de maio então a disciplina de junho o doutor antecipa pra vocês libera pra vocês no mês de maio também porque vai cair conteúdo da matéria de junho e essa prova ela é composta por 6 questões de cada disciplina ela eu tive 5 matérias nesse semestre 6 vezes 5 são 30 questões de conhecimento técnico e mais 2 questões de conhecimento geral então você vai ter 32 questões pra responder quem faz uma graduação 2.0 uma formação pedagógica uma R2 que vai ter mais disciplinas que isso eu quando fiz contábeis eu cheguei eu acho que até ter 8 disciplinas que caíram na prova então eu tive aí tive uma prova que eu tinha 72 questões 74 questões pra responder então era bastante coisa né então assim quanto mais você estudar mais se determinar o conteúdo mais rápido você vai fazer né e quanto mais pontos você tiver na tua S mais fácil é na tua prova regimental porque se você acertar uma ou duas questões você já passa né de 6 acertar 2 ou 3 50% é um bom indicador então ali você consegue garantir tranquilamente a média pra passar fiz minha prova regimental somei com a minha S a nota das duas foi 6 ou maior que 6 beleza passou encerra aquela matéria ali espera começar o semestre novo tirei menos que 6 nessa matéria que você tirou menos que 6 você vai ter uma segunda chance que é a avaliação final então vai cair questões só da disciplina que você não teve a média a nota da S atividade sistematizada ela vai continuar valendo então se você tirou 3 né que você usou aqui você vai usar esse 3 aqui de novo então você vai utilizar essa nota de novo e precisa só complementar a nota pra tirar 6 tirou igual ou superior a 6 tá aprovado menor que 6 tá reprovado vai ter que refazer a disciplina novamente tá aí essa disciplina vai ter que refazer e gera custo então basicamente é isso a prova ela fica disponível 48 horas tá geralmente uma sexta e um sábado começa na sexta-feira às 8 da manhã já fica disponibilizada e ela vai até no sábado às 23h59 ela fica disponível o aluno ela é online também você acessa via via área do aluno o aluno pode a qualquer momento que ele tiver um tempo parar e fazer a prova começou a abrir tem que ir até o final você não consegue pausar e depois voltar pra fazer então tem que ter pelo menos aí umas 3, 4 horinhas de tempo pra sentar e fazer a prova ela fica aberta pro aluno fazer durante 5 horas você tem 5 horas pra fazer de prova responder todas as questões deu as 5 horas o sistema cai salvo o que você fez e o que você não fez vai ter que tentar fazer na avaliação final tá então basicamente é assim que é o sistema de avaliação acredito né a maioria não vai querer mas acredito que no próximo semestre esse ainda mas no próximo vai ter as duas opções você pode fazer ela online ou pode vir no polo e fazer no papel né avaliação presencial e física ela tem papel vai ter as duas modalidades né os tutores falam que não vai ter mais avaliação EAD mas essa é uma uma conversa que não cabe mais hoje né todo o conteúdo todo o material todas as provas vão permanecer no EAD certo alguma dúvida com relação a avaliação vamos lá então tá quase né pessoal colação de grau colação de grau e diploma ou a gente tá começando agora falando de colação de grau claro é importante né a colação de grau ela é agendada tá automaticamente finalizou todas as disciplinas passou em tudo não precisa haver requisição não precisa solicitar ela automaticamente vai entrar no cronograma como que é feita a colação de grau hoje ela é feita por publicação de dia no edital da instituição no site a partir do momento que o edital foi publicado com o nome de vocês vocês já colaram grau então vocês estão oficialmente com a graduação concluída tá e vocês já podem ingressar no curso de pós-graduação o diploma leva mais um tempo mais uns 120 dias pra chegar ainda tá ele demora bastante porque tem todo um processo de reconhecimento validação do MEC então tem toda uma parte burocrática né que demora um pouco mais pro diploma vir ele tá sendo liberado de forma digital então o diploma online já fica disponível bem mais rápido geralmente com 2, 3 meses já tá disponível o diploma digital e se quiser o físico você pode abrir uma solicitação e pedir pra enviar direto pra sua residência ou enviar pro polo e retirar aqui no polo tá só que você só consegue colar grau se você tiver com todas as disciplinas finalizadas e aprovado se você tiver com todas as suas horas complementares a carga total concluída e se você tiver com toda a tua documentação é validada no site quando você entra na tua área do aluno vai aparecer ali no canto já a documentação pendente tá o que que é importante que subam ou anexem todos esses documentos até o final do semestre é o primeiro semestre do primeiro pro segundo a gente consegue fazer rematrícula com documentação pendente do segundo para o terceiro semestre a gente não consegue mais então se não subir a documentação onde tiver ela toda validada no sistema e você for fazer uma rematrícula por terceiro semestre vai ser bloqueada você vai ter que pegar a documentação vai ter que subir vai ter que esperar o prazo de 30 a 60 dias para a instituição validar o documento para depois disso você fazer tua rematrícula isso já perdeu dois ou três meses de aula então assim ó entrou na área do aluno já pega a documentação e já sobe pode ser imagem pode ser pdf tamanho máximo de um mega arquivo de dois três mega ele vai dar erro na hora de fazer o download o upload tá mas aí vocês já podem subir tem dúvida de como faz não conseguiu pede para a Maria ajuda que ela vai ajudar vocês a Anny está perguntando aqui tem algum custo o diploma físico não o diploma físico o único custo que tem que eu vi é na pós-graduação a taxa de envio do correio quando o aluno quer que mande direto para a casa dele quando ele vem direto para o polo não gera custo tá a gente não cobra permissão do diploma então essa documentação é bem importante então para você poder finalizar o seu curso entrega de toda a documentação aprovação em todas as disciplinas todas as atividades complementares cumpridas beleza finalizou tudo isso relaxa ideia é só aguardar o calendário de colação de grau de publicação digital que você já vai estar apto para para ser vai ser o bacharel e já consegue também entrar no nível superior o diploma é desencadeado automaticamente segue as diretrizes do MEC por isso que ele demora um tempo ele tem que ter um formato uma validação junto ao MEC e ali tem se é disponibilizado de forma digital juridicamente válido então hoje diploma físico às vezes nem se utiliza mais se utiliza todo o diploma digital ele já vem com autenticação o prazo é de 120 dias contados a partir da data da colação de grau o digital ele fica disponível antes tá mas o físico 120 dias a partir da data da colação de grau então se você se formou a tua colação em dezembro a tua colação foi em março vai demorar mais um pouquinho ainda mais seis meses para o diploma chegar ela demora um pouquinho mesmo isso é todas as instituições demora para a liberação do documento canais de relacionamento tá eu estudo no digital era então vou falar minhas formas de contato com a instituição a gente tem sete formas de você entrar em contato com a instituição o primeiro por padrão é sempre o teu polo tá sempre 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 tem dúvida precisa de um documento precisa disso daquilo daquele outro sempre chama o o polo deixa eu ver aqui a com relação ao CRC após a colação já poderíamos fazer a isenção de taxa não isenção de taxa do CRC não tem né porque a taxa é do conselho né da instituição mas a partir do momento que você colar grau eu acho que você já pode se inscrever se você tiver o edital de colação de grau pode fazer a prova do CRC aí tem que ver a exigência do conselho do estado cada estado tem uma normativa um pouquinho diferente tem que dar uma olhadinha mas eu acho que após a colação de grau já consegue fazer sim a prova do CRC tá então a primeira primeiro contato sempre vai ser o polo qualquer dúvida manda mensagem pro polo vocês podem ligar pode mandar whatsapp pode mandar mensagem a gente atende sempre por horário comercial das oito ao meio dia das três às dezoito horas né se mandar a noite ah é a noite mas eu não vou mandar mensagem agora que não vão me responder não já manda ali na hora né pra não esquecer a dúvida pra não perder ali o time do que você precisa né então você já manda mensagem pro polo que assim que a Maria chegar ela vai visualizar e vai te responder pode ser que ela demore um pouquinho da manhã pra responder porque a gente tem uma trinta, quarenta, cinquenta chamadas de alunos ali a gente vai seguir a ordem de quem mandou primeiro pra responder né mas ela vai estar sempre respondendo vocês o Elson perguntou o que é esse CRC o CRC é o Conselho Regional de Contabilidade são os órgãos reguladores né das profissões como a gente tem o CRM em Medicina tem o CRE em Engenharia a gente tem o CRE na Administração então quem quer atuar como profissional da área e ter a carteirinha né do seu Conselho Profissional aí você vai junto ao órgão que faz essa regulamentação tem alguns que aplicam prova tem outros que não né mas aí você consegue pegar essa carteirinha específica né como se fosse uma identidade profissional aí você pode tipo contador pra ser contador mesmo ele obrigatoriamente tem que ter o CRC tem que ter o registro no Conselho né o médico tem que ter o registro no Conselho Regional de Medicina no caso de licenciatura em Química tem que fazer essa regulação não licenciatura não porque você vai só trabalhar dando aula né se você fosse um bacharel fosse trabalhar indústrias com produto químico eu acho que teria um conceito na parte de química sim tá o bacharel que trabalha na parte de indústria daí mas o licenciado que é pra lecionar que é pra aula não precisa outro canal o canal de comunicação se é online onde a gente fala com São Paulo onde a gente pede solicitações pede documento pede validação tira dúvidas então tudo pelo se é online outra ferramenta a Estela nosso robô de inteligência artificial então tudo que se tiver de dúvida às vezes nós também não sabemos responder pra vocês a gente entra na área do aluno do aluno chama a Estela pra perguntar pra Estela então ela tem a parte automatizada robotizada dela que ela tem bastante conhecimento já no seu banco de dados né mas tem a possibilidade também de você falar com um atendente direto na instituição então ali você consegue falar direto com um atendente e dar sua dúvida mais especificamente o chat livre que é o que a Estela direciona a Estela o robô não conseguiu atender ela vai te mandar pro chat direto com um atendente da Cruzeiro depois a gente tem a tutoria você consegue mandar mensagem pro doutor tirar as suas dúvidas específicas da disciplina você manda uma mensagem como se fosse um meio um e-mail manda por meio do Blackbird tem um linkzinho ali fale com o doutor então ali você consegue mandar mensagem pra ele ele tem um prazo de 48 horas úteis pra te responder então não deixe pra mandar no último dia porque ele pode responder depois o prazo de você fazer tua atividade então sempre quanto antes mandar mais rápido ele vai te responder também você também consegue falar com o teu coordenador do curso se tiver algum problema que o doutor não conseguir resolver a gente vai pra coordenação se a coordenação não conseguir resolver a gente tenta fazer um agendamento junto à ouvidoria pra tirar suas dúvidas mas basicamente o fluxo é esse primeiro o polo o polo vai te ajudar vai te orientar vai fazer você online ou a gente vai falar com a Estela Estela não resolver vamos falar com o pessoal dentro da Cruzeiro vamos falar com o doutor o doutor não resolver vamos falar com o coordenador e em último e último caso a gente fala com a ouvidoria mas sempre o ponto focal de vocês vai ser o polo de apoio tá e a gente tá aqui justamente pra ajudar a resolver todas as demandas que vocês tiverem algumas coisas estão fora da nossa alçada mas a gente vai mostrar o caminho e vai também ajudar a achar a solução melhor certo? dicas de estudo conheça a plataforma do seu curso não tenha medo de acessar não tenha medo de clicar não tenha medo de ver então veja mesmo quanto mais você conhecer o Blackbird mais fácil vai ser pra você entender a ferramenta e estudar um dos primeiros contatos é esse na aula inaugural que a gente faz é justamente mostrar os principais recursos que tem ali depois você pode organizar a sua rotina de como que você vai estudar eu vou imprimir a apostila vou anotar em caderno vou anotar no banco de notas vou abrir um mapa mental no computador então organiza a melhor forma que você tem pra depois você lembrar dos principais tópicos de cada disciplina sempre atenta aos prazos principalmente das atividades realiza as AS dentro do prazo não deixa passar porque fechou, fechou não tem como voltar atrás não tem como fazer novamente e se perder o AS vai ter que gabaritar a prova se é uma disciplina difícil é mais complicado ainda e faz seu cronograma de estudos pra quem não é do 4.0 que é só do EAD que você tem um mês inteiro pra fazer às vezes a gente acaba deixando pro último última semana vai relaxando não, pega aí como padrão um dia dois por semana um sábado um domingo um dia à noite um dia de manhã tira aquele tempo toda segunda-feira de manhã eu vou estudar toda terça-noite eu vou estudar tira aquilo ali realmente pra se dedicar porque vou falar o material é muito bom o conteúdo é muito bom então eu acho que vai agregar bastante, bastante na vida profissional de vocês e aqui a gente tem o manual do aluno que a instituição pede pra gente colocar além do manual do aluno o manual do aluno vai ter tudo isso que eu falei nessa aula pra vocês e um pouco mais vai ter tudo tudo que vocês imaginarem tem no manual do aluno mas pensa no material de mais de 100 páginas é bastante coisa é bastante coisa então pra facilitar a vida de vocês as dúvidas deixa eu até ficar maiorzinho aqui as dúvidas mais recorrentes que a gente já tem aí de experiência que o aluno tem mais dificuldade a gente fez mini vídeos tá? vídeos curtos aí de no máximo um minuto de como faz pra acessar aquilo ali não tá no YouTube não tá aberto pra todo mundo ver só quem tem um link consegue acessar mas sempre que vocês precisarem a gente faz print de tela a gente faz um videozinho na hora da sua plataforma ou a gente manda esse link pra que você consiga fazer o acesso o acesso ali da melhor forma então pra facilitar a vida de vocês não tem que procurar dentro do manual ali um monte de informações mas quem quiser também tá disponível ali na área do aluno de vocês tá? ali vocês conseguem ter acesso ao manual e tirar algumas dúvidas também certo pessoal? o que eu tinha pra passar pra vocês hoje era isso tá? se tiver mais alguma dúvida pode colocando aqui no chat eu vou respondendo pra vocês tá? se não tiverem mais dúvidas eu agradeço a presença de todo mundo tá? é um prazer conhecer conversar um pouquinho mesmo que por chat com vocês aqui não esqueçam que a gente tá à disposição o polo de apoio tá aqui pra ajudar vocês nessa vida acadêmica pra ajudar vocês nessa jornada então tudo que a gente puder fazer pra facilitar o dia a dia pra orientar pra explicar então a gente tenta ter um atendimento realmente muito direcionado né? muito pessoal nada automatizado nada mecânico pra que vocês realmente sintam acolhidos por nós e é um prazer muito 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 grande ter vocês como parte da nossa constelação nossas estrelas sejam muito bem vindos o que precisar a gente também eu tô à disposição de vocês professora Hélia só falar com a Maria que ela me passa um recado se precisar eu entro em contato com vocês a gente faz uma conversa de vídeo troca umas mensagens alto bate um papo o Edson o estágio eu posso fazer a partir de qual semestre depende muito do curso tá o Edson então você vai ter que entrar na sua área do aluno vida acadêmica histórico e ali vai aparecer o estágio obrigatório alguns cursos você pode fazer estágio não obrigatório que é o estágio remunerado pedagogia licenciaturas licenciaturas permitem tá? então a gente tem aluna aqui que ela se matriculou nem começou as aulas ainda já tá fazendo estágio né? então dá pra fazer depende muito daí da escola que você tá conversando tá? o único que você não consegue fazer estágio no começo é a educação física porque isso da educação física os dois primeiros anos é uma grade curricular comum tanto pra bacharel como pra licenciatura e essa grade curricular ela não permite estágio nem o estágio não obrigatório é só a partir do terceiro ano que é onde você escolhe ali que atuar se é bacharel ou licenciado aí a partir dele você pode fazer estágio mas fora isso você pode ir em qualquer instituição se a instituição aceitar você no primeiro semestre pode começar a fazer o não obrigatório e o obrigatório tem que dar uma olhadinha na tua emenda no teu histórico pra ver a partir de quando que você vai ter que fazer tá? mais alguma dúvida pessoal? muito bem muito obrigada a todos uma ótima noite muito bem vindos novamente eu vou ficar sem áudio agora tá? mas eu vou ficar mais um minutinho aqui no chat se alguém tiver ainda alguma dúvida pode colocar aqui pra mim que eu vou respondendo pra vocês ou se não eu anoto o nome e a gente manda uma mensagenzinha amanhã pro WhatsApp tirando essas dúvidas de vocês tá? não que... ah só mais uma coisa vocês receberam a mensagem da Maria de Boas-Vindas eu peço que vocês salvem o contato dela como contato na agenda de vocês porque a gente passa um monte de recadinho pra vocês a gente faz um monte de lembrete via lista de transmissão tá? quem não tiver com o número salvo pode não receber informação a gente avisa a hora que abriu disciplina a hora que tá vencendo o boleto quando tá abrindo atividade então tem um monte de avisos que a gente trabalha a nossa comunicação com vocês tá? então salvem o número dela a gente salva aí como coleguinha de vocês valeu pessoal muito obrigada boa noite a todos a gente salva aí a gente salva aí E aí